Queridos mamíferos, é o seguinte, vocês sabem que em jogos de tiro, jogos de luta e etc. Quem leva a melhor é quem tem a melhor reação, é quem tem o melhor tempo de resposta. Então nós estamos aqui no site Human Benchmark. O que é? O benchmark humano é o jeito de você medir a velocidade do ser humano. É o seguinte, no último vídeo sobre o Necros, a gente estava comentando sobre o tempo de resposta da maioria dos profissionais. O tempo de resposta médio de um ser humano. Aqui nós temos o gráfico, o tempo de resposta médio aqui, na maioria, vamos dizer aqui, 50 mil pessoas, é 260 ms. Então 0,26 segundos. Beleza? Isso é a média. Depois vai espalhando um pouco mais aqui. Então é muito normal ter entre 220 e 380 ms de atraso no seu cérebro. Isso é humanamente normal, tá? Está aqui na estatística. E o que nós vamos fazer, o que eu estou te desafiando, você que está vendo o vídeo no YouTube, é você vai tirar o seu tempo. Você vai mandar para a gente o seu melhor tempo para a gente comparar. Ok? Vamos mandar aqui para a live, mandei aqui no chat para o pessoal da live também testar junto comigo. Eu vou fazer esse teste ao vivo. Nós vamos fazer várias vezes e tenta mandar o seu melhor tempo, tá? Manda o seu melhor tempo. Na média, ele vai pegar a sua média aqui. Você tem cinco tentativas. Manda o seu melhor tempo. O que você conseguir mais rápido. Vamos lá? E aí você vai perceber que, tipo, se você é rápido, se você é lento, se você tem o reflexo de um profissional do Necros, ou se você tem o reflexo na lesma. E isso faz toda a diferença também no joguinho. Então, você clica aqui para começar. Quando a bolinha vermelha se tornar verde, clique o mais rapidamente que você puder. Então, eu vou clicar aqui. Aí, 213ms foi a minha resposta. Vamos lá, mais uma tentativa. 213ms é a segunda tentativa. Vamos. 227. Go. 212. Go. Ok. Então, minha média foi 208. 208 é bem legal. 208 é bem legal. Estou aqui, ó. Então, estou na situação boa, ó. Entre 200 e 220, estou mais ou menos aqui, ó. Na curvinha. Conseguem ver? Mais ou menos aqui, ó. Na curvinha. Ok? Então, tem gente que vai melhor, tem gente que vai pior, mas... É basicamente isso que a gente estava comentando. O link estará na descrição aí. Faça também o seu teste e posta lá para a gente. Vamos tentar? Eu vou fazer aqui... É... Vamos fazer de novo. Vamos ver se eu consigo fazer melhor do que 208. 202. Então, olha só. Minha média aí de... De... Minha média aí de resposta, o meu tempo de resposta é 0.2 segundos. 0.2 segundos. Que é um... Algo humanamente normal, tá? Então, testem aí. Postem nos comentários qual o seu tempo de resposta. Espero que vocês tenham gostado aí da sugestão. Cada pessoa tem um tempo de resposta diferente. Isso é normal. Curte. Compartilha. Mostra para os amigos. Beijão do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho